Aí pessoal, olha o novo Royale, Royale Hypercenter Nem parece que a gente tá em Volta Redonda, cara, que maneiro Pessoal, não é preciso você subir as escadas Tem uma rampa aqui no Royale Quando você entrar ali, você tem que subir alguns degraus Mas depois é um alívio, nossa coluna agradece Olha que maneiro 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 Olha que maneiro